A semana indica tempo instável com chuvas e tempestades e temperaturas amênimas até próxima quinta-feira, dia 31, o último dia do mês de agosto, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. As temperaturas mínimas no estado vão variar entre 11 e 20 graus em grande parte do estado. As temperaturas máximas ficarão abaixo dos 31 graus. O clima ao longo desta semana será caracterizado por instabilidade, incluindo chuvas, tempestades e temperaturas amenas, de acordo com as informações aí do Centec. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora, para conferir, dar uma olhada lá no tempo lá fora, neste exato momento. Oh, tempo bonito e agradável que fez nesta manhã aqui em Três Lagos. Ó, 14,6 graus foi a mínima registrada aqui em Três Lagos nesta madrugada. E a umidade relativa do ar, lá em cima, pode variar de 80% a 50%. Graças a Deus, a chuva que caiu no sábado e margem do nosso cartão postal, a Lagoa Maior. Céu de brigadeiro, céu limpo, não tem nenhuma nuvem, mas temos previsão de chuva para decorrer desta semana, tá certo? Bom, já falamos do tempo hoje, vamos saber como fica o tempo amanhã aqui em Três Lagos e nas principais cidades de Mato Grosso do Sul. Abrindo aqui o nosso layout, né? Olha só, gente, o desenho que já está pintando para nós. Nuvem e raio, já sabe, é chuva que tem previsão para nós, prevista para a nossa querida Três Lagos. Então, para amanhã, chuva em Três Lagos, a mínima 16 graus, a máxima não passa dos 25. Que coisa, né, gente? Semana passada, nós estávamos com 38,6, aquela sensação de 42 graus. Agora, a máxima, olha, não passa de 25. Ainda bem, né? Quem que aguenta aquele calorão judiando na muleira, já diria, já o meu amigo pernambucano. Pois é, a máxima para amanhã, então, 25 graus aqui em Três Lagos. Brasilândia, tempo por lá nublado. A temperatura mínima também, igual de Três Lagos, 16 e a máxima de 25. Água clara, chuva para a água clara, mínima 17 e a máxima de 27 graus. Virando a página, vamos até a parecida do tabuado, que tem previsão de chuva para a parecida do tabuado. A mínima é de 13, a máxima de 21 graus. E para Naíba, tempo nublado, mínima 18, lá já começa a ter um pouquinho calor mais, né? Aí, ó, 18 de mínima e a máxima de 29 graus. E inocência, também o tempo nublado, a mínima 18 e a máxima 29 graus. Então, tá aí a previsão do tempo para Três Lagos e as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Temos previsão de chuva.